Nesse vídeo eu quero mostrar como pegar o sino do Lírio do Vale Fantasma 5, 6 e 7, tá? Então vamos começar. Quem puder deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é chegar na primeira fogueira de Nork's Tela, que fica aqui. Só que como é um mapa secreto, a gente precisa acessar ele por uma quest, né? Saindo daqui da onde a gente começa no nosso jogo, a gente vai ter que acessar a quest da Reni, né? Fazendo a primeira, até a terceira etapa da quest da Reni, que fica aqui, a Reni, pra você conversar com ela e iniciar a quest, você já vai estar aqui nessa fogueira, beleza? É um portal que você passa e você vem aqui até essa fogueira da quest da Reni. Então estando aqui, a gente vai seguir por esse caminho até o sino. É bem simples o caminho, a partir da primeira fogueira fica bem próximo de onde você está, e eu vou deixar o caminho rolando até lá. E eu vou deixar o caminho. Agora subindo essas escadas, a gente vai virar aqui pra trás e a gente vai encontrar o baú onde vai estar o nosso sino com o Lírio do Vale Fantasma 5, 6 e 7. Agora é só entregá-la pra vendedora, que ela vai passar a vender pra nós infinitamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!